Olá, gente! Estou chegando aqui com mais um conteúdo no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu comentário também aqui, né? Pra gente crescer mais ainda. E quando aparecer um comercial no vídeo, assista até o final, porque você vai estar me ajudando também, tá bom? Olha só, eu quero aqui mandar um abraço pra Maria Pessoa, Maria Aparecida, pra Delma, pra Delva, pra todas as minhas fãs do Brasil. Especialmente do Nordeste também, né? Do Piauí, Pernambuco, Paraíba, o pessoal da Paraíba também. Um abraço e, especialmente, as minhas amigas e amigos também da Bahia. Ó, eu estou sempre postando conteúdos aqui do cantor Cristiano Neves. E agora vamos ver mais um bate-papo do cantor aqui, com os fãs, agradecendo, enfim. Ele gosta muito disso, né? De interagir, como eu também faço aqui com os meus seguidores. Então vamos ver o vídeo aí do Cristiano Neves. E aí, tudo beleza? Todos vocês. Boa tarde. Pra quem é boa tarde, boa noite, pra quem é boa noite. Aí, viu? Tudo bem, Cristiano Neves aqui? Da Chacra, novamente. Falando com você ao vivo, para todo o Brasil, para o mundo. Você de São Paulo, você de Bahia, do Nordeste, todo o Norte e Nordeste. Você, qualquer parte do Brasil. Tudo bem com todo mundo aí, com todos vocês? Felicidades. Faz amor, saúde pra todos aí, viu? E todas. Estou aqui tomando um ar, tomando uma brisa, né? Descansando um pouquinho, né? E por que não fazendo algumas gravações? Muito legal, bem descontraída, bem, né? Quem é que não gosta da natureza? Eu acho que todo mundo gosta da natureza. Vamos dizer... Acho que 90%, né? 80% das pessoas... Eu acho que gostam da natureza. Gostam das paisagens. Gostam das coisas de Deus, né? Obrigado, você que é meu fã, minha fã aí, viu? Qualquer parte do Brasil. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí. Que horrível. Ao vivo, ao vivo. Vou aqui ao redor das flores. Das flores. Vai lá no flor, viu? Apastalado por flor. Qualquer tipo de flor. Que tá nascendo ainda, ó. Passar os cachinhos. Uma oração pra minha querida cidade, Barro Alto. Pra... Pra meu povoado, Alto da Tereda, Dona C. Lá na Bahia. Abração pro Alto da Boa Vista. Alto da Cruz. Gigilim. Dois gigilinhos tem lá. Hum, hum. É... Lágua Funda. Mata Fome. Tudo é nome de povoados. Quem é mais? Remanga. Barreiro. Hum, hum. Que às vezes a gente esquece também, né? Queimada do Mendes. Queimada do Rufino. Lágua do Cedro. Pulo do Bode. Pulo do Bode. Pulo do Bode. Onde mora... Onde mora a Mari. Alô, Mari. Alô, Licinho. A Magda. Tudo ao redor de Barro Alto. Ali. Certamente as suas origens a gente não esquece, né? Também eu não esqueço nunca. Morrendo de saudade lá. Morrendo de saudade. Quero aqui mandar um abraço para a galera do Piauí, viu? Para o pessoal do Piauí. Alô, Francisca. Alexandre. Um abraço. Francisco Alexandre. Josiane Ribeiro. Um beijo. Obrigado, viu? Você é minha fã. José Barros. Um abraço, José Barros. Um abraço. Estava no quarto ali, compondo ali. Fazendo algumas músicas. Terminando outras. Um abraço. Bem legal, viu? Alô, Gorete Cruz. Um abraço, Gorete Cruz. Pessoal de Goiás. Um abraço à galera de Goiás. Um abraço. Josiane Alves. Josiane Alves. Um abraço. Josiane Alves. Nonato. Camarão, publicidade. Um abraço. Lá em Recê. Na Bahia. Camarão, publicidade. A Thelma. Pessoal de João Pessoa, na Paraíba. Às oito da noite vai ter clipe, viu? Às oito e um ponto vai ter dois clipes. Um no canal Cristianese Oficial. O outro no Cristianese Tópico, viu? Alô, Juazeiro da Bahia. Um abraço para a galera de Juazeiro da Bahia, viu? Tudo de bom. Para essa galera massa aí de Juazeiro da Bahia. Alô, Gorete Cruz. Beijo, querida. Jane Farias, também. Um abraço. Francisca Bernardo Santos, um abraço. Valdemir Santos, um abraço, minha querida, para você, viu? Tudo de bom. O Tiago. Um grande abraço ao Tiago. Amém. Obrigado, Leandro. Maria Pilar. Um abraço, Maria. Muito obrigado. Graças a Deus, né? Obrigado. Obrigado a Sueli, Sueli, a Lúcia, Moraes, Alessandro. Gabriel, Francisca Bernardo Santos, novamente, um abraço. Ô, Jonathan, beleza, Jonathan? A moto eu vou sortear ainda, Jonathan, tá? A gente está procurando os meios aí de como sortear essa moto, porque o meu canal tem 600 mil inscritos, tá? Para inscrever o nome de todo mundo lá vai ser difícil demais, entendeu? Tem que arrumar outra maneira, um outro jeito aí de sortear essa moto, viu? Sei que tem alguns aí na indaga, né? Indagando, mas quando pensar que não, a moto vai ser sorteada, viu? Vai ficar cegado. Promessa vai ser cumprida. Vamos procurar um outro meio aí de sortear essa moto aí para os pessoal aí, viu? Para os fãs do canal, para todo mundo, viu? Quem ganhou, quem ganhou o sortudo, o sortudo aí. A gente tem que procurar um meio aí de como fazer esse sorteio dessa moto aí. Porque para você sentar numa cadeira, na frente do computador e marcar o nome de 600 pessoas, 600 mil inscritos. E outros que já... Você tem que anunciar de novo aí o novo motivo, o novo jeito de sortear essa moto, entendeu? Tá bom? Alô, camarão! Um abraço, camarão de Irecê, Bahia, meu fã lá de Irecê, viu? Tudo de bom. Para você, meu querido. Camarão é um fã deficiente que tem lá em Irecê, que me acompanha desde o início da minha carreira. Ele sempre me acompanha, entendeu? Desde quando eu era criança. Ele deve ter hoje uns... Mais ou menos uns 28 anos, 25 anos, por aí. Camarão, publicidade, lá de Irecê, Bahia. Pessoal do Pernambuco. Alô, Pernambuco, da Paraíba. Um abraço, viu? Você de Minas Gerais, do Maranhão, do Ceará. Olá, as cearenses e cearenses, que moram em São Paulo também. Todo o Brasil, viu? Pessoal de Vazia Nova, na Bahia. Um abraço. Também. Ali da região de Jacobina, também. Feira de Santana, Salvador, Bahia. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Rondônia, Acre. Brasília. Goiás, tá? Tocantins. Galera de Tocantins, também. Vazia, Vazia Alegre Ceará. Um abraço para Vazia Alegre Ceará, viu? Vazia Alegre Ceará. Vazia Alegre Ceará. Gorete Cruz. Fortaleza Ceará. Ó. Um abraço para Fortaleza, viu? Ceará. Acho que passou Floriano, Piauí. Pessoal do Piauí, viu? Também. Um grande abraço, galera do Piauí. Todo mundo aí, viu? Brasília, pessoal de Brasília. Um grande abraço, galera do Piauí. José Raimundo, de Santa Catarina. Um abraço, José Raimundo, de Santa Catarina, viu? Tudo bom para você? Avani Santos. Abraço, Avani Santos. Uma boa noite, uma noite maravilhosa para todos vocês aí, viu? Tudo bom. Nos aconteça, viu? Deus entre nos seus lares, na sua casa, no seu trabalho. Dê muita saúde, paz e amor para vocês, viu? Tudo de bom para todo mundo, para todos nós. Isso aí. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Valeu. Estamos juntos. E aí, gostaram do conteúdo? Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Um forte abraço para todas as minhas fãs em todo o Brasil e fãs, seguidores aqui do canal. E até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.